Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Nerdfinito. Quem fala com vocês é o Rodrigo e hoje trazendo mais um vídeo, um vídeo diferente, né? Eu trago muitas gameplays aqui no canal do Benchmarks, mostrando o desempenho de vários PCs que eu tive ao longo do canal. E no vídeo de hoje eu vou estar falando aí do processador Ryzen 5 Pro 4650G. A gente sabe que nessa pandemia, nessa crise que a gente está vivendo aí, a mineração deu aquele boom gigante, né galera? Tá muito difícil ter uma placa de vídeo, uma 1.050 aí que estava na faixa de 600 reais, hoje em dia está 2.000. Qualquer placa de vídeo está muito caro hoje em dia. Então foi por isso que eu optei por esse carinha aí, que é o Ryzen 5 Pro 4650G. Um processador excelente, que eu vou estar falando um pouquinho deles aí pra vocês. Primeiramente, né? Eu comprei na terabyte, quando eu comprei galera, eu paguei 2.400, mas foi um kit já que veio com uma placa mãe e ele. No caso, galera, a placa mãe foi essa aqui, tem todos os vídeos que é um box no canal, que é essa placa mãe aqui que é uma Asus A520, né? É uma placa mãe de entrada aí, porém, eu não tive que fazer atualização de BIOS pra rodar o processador nela, né? Já veio atualizada, tá? Ela também é uma placa que já tem uma entrada pra NVMe, ela já tem 4 slots para memória. No caso das memórias aí, pessoal, eu optei aí por 4 pentes aí da XPG Adata, modelo D30, que roda em estoque 3.200. Aí quando chegou, eu consegui tacar elas pra 3.600 sem fazer alterações de voltagem, sem nada, e veio com o cooler box. Esse processador, agora vamos começar a falar um pouco dele, galera. Durante, eu vou falando aqui, eu vou pôr uma gameplays na hora certa aí pra vocês, pra gente conversar. É, ele veio com o cooler box, no cooler box tava chegando até uns 70 graus, dependia como tava o dia, se tava muito quente, ou o jogo, ou o aplicativo que eu estava usando. Então, por isso, eu decidi também que tava comprando, né, um cooler box, mas não qualquer cooler box. Na realidade, foi um air cooler, porém, um dos mais baratos aí da atualidade, e todo mundo fala bem dele. Aqui no caso, é esse aqui, ó, que é o GameMax 400 V2, eu já tive dois desses, eu tive um outro, desse aqui vermelho, que eu usei no meu Ryzen 7 Pro, 1700 Pro, né, e optei por outra, agora, dessa vez é um modelo azul, cara, e a temperatura agora não passa mais de 55 graus. Foram praticamente de 15 a 20 graus aí, de diferença que eu tive. E agora, galera, falando francamente sobre o processador, né, eu vou deixar passando agora aqui as gameplays, vocês vão tá vendo aí, rodou muita coisa, muito jogo legal. Como eu disse, pessoal, rodou muita coisa, agora vocês estão comprando as gameplays aí, no caso aí de Ark, né, no modo aí, DirectX 10, Low End, Grapx, porém, é, deu pra jogar tranquilamente, eu coloquei no modo Low End, mas taquei tudo no app, como vocês viram aí. Esse modo aí, tira umas coisas do chão, só que o jogo fica muito fluidão. E sempre falo, né, galera, é, eu uso o programa pra tá gravando, né, eu não tenho uma praga de captura, e por isso, eu acabo perdendo muito desempenho. Vocês podem contar aí que eu perdi uns 5 quadros aí, só por tá capturando. Eu separei uns clipes nos momentos aí das gameplays, no caso do Ark aí, ó, rodou sempre acima de 35. Lembrando, né, que Ark é um jogo muito exigente. Far Cry 5, ó, rodando em HD, tudo no Ultra, acima de 30 quadros. Galera, uma coisa que vocês tem que entender, pra quem quiser pegar esse processador, pra ir quebrando o galho, é que você vai conseguir rodar praticamente qualquer game existente. Uma coisa que eu falo, é que 1080p fica um pouco pesado em alguns games. Dá pra jogar 1080p com tudo no baixo, dependendo do jogo, até menos de 30, tá? Mas em HD, eu garanto pra vocês aí que vocês vão rodar acima de 30 qualquer game. No caso do Far Cry, é um jogaço aí, ó, rodando tudo no Ultra, gravando acima de 40. E não é só jogos leves, não. No caso aí, vocês estão vendo agora o jogo Control, né, que deu na Epic Games. Um jogaço, um jogo aí, referência pra testa. Um jogo muito pesado, que eu particularmente achei que não ia rodar. No caso dessa gameplay de fundo que vocês estão vendo aí, ele tá rodando em 1080p com tudo no baixo. É um jogo que mesmo desativando todo o gráfico dele, vocês estão vendo que tá bem bonito, né? Eu tô pegando do YouTube esses scripts, então já perde uma qualidade. Mas, galera, rodou na faixa de 27, 30 quadros. E isso, é claro, porque tá gravando, beleza? Sem gravar, eu pegava 32, 33, 35, tá? E se eu colocar em HD, vai pra cima de 40, um jogo bem pesado aí, como o Control. No caso aí, também temos agora Dead Be Die Light. Muita gente queria ver um trecho desse jogo rodando nesse processador, porque não tinha na internet. E rodou tudo no Ultra, Full HD, acima de 30, como vocês estão vendo aí. É um jogo bem escuro, então não dá pra ver muita coisa nesse vídeo aí. Mas, cara, rodou tranquilo. Qualquer jogo, galera, acima de 30 tá jogável. É claro que pra competitivo, como o Airzone da vida aí, é bom 60. Mas no processador aqui é difícil a gente conseguir um 60 no Airzone em jogos muito pesados, mesmo em HD. Agora aí temos um jogo aí bem popular, né? Que todo mundo gosta hoje em dia, que é o Genshin Impact. No caso desse vídeo aí, galera, tá jogando em HD com tudo no máximo, no Ultra. Como eu disse antes, né? Se você colocar em HD, que seria 1368x720, se eu não me engano, Você vai conseguir rodar qualquer coisa aí, baixo, médio, até alto alguns games, Como no caso do Genshin, jogo um pouco mais leve. Jogos muito pesados aí, você vai ter que deixar em HD. É HD baixo, HD médio, ou 1080p muito mínimo, né? No caso até abaixado em 1080p, que você não vai conseguir jogar alguns games. Que é no caso desse aí, que é o Cyberpunk, né? A gente sabe todo o problema que teve esse jogo. No caso dessa gameplay, ele tá rodando em HD, tá? Com tudo no mínimo. E é um jogo que sofre. O PC sofre pra tá rodando aí. Vocês estão vendo aí, ó. Lembrando sempre que eu tô gravando, perco um pouquinho de quadro, mas dá pra jogar. Quem diz aí que você não consegue jogar um jogo pesado como o Cyberpunk sem ter uma placa de vídeo. Vocês estão vendo aí, ó. Na cidade, vários trechos. Tem horas que caem pra 22, 23, mas isso é porque tá gravando. Sem gravar, você pode colocar uns 3 FPS a mais aí. E aí fica muito perto dos 30 aí, que é o mínimo decente aí pra você conseguir jogar um jogo aí de mundo aberto como esse. Tem aquele ditado? Se abriu, é porque roda. E tem uma gameplay de Cyberbug aí no canal. De mais de 30 minutos aí rodando um jogo aí. Se vocês olharem lá depois só essa gameplay, vocês vão ver que dá sim pra jogar esse game no processador Ryzen 5 Pro 460G. E agora vamos pros lançamentos aí, ó. É, Biomutante, né? No caso dessa gameplay, galera, o jogo tá jogando em Full HD no mínimo. Tem vários vídeos desse jogo aqui no canal. Eu consegui jogar ele em HD no alto, tá? Ou Full HD no mínimo. No caso aqui eu separei um trechinho de em Full HD no mínimo aí pra vocês verem. E, cara, rodou super de boa. 30, 30 a mais. Tem vezes se caiu um pouquinho porque tá gravando, mas sem gravar fica quase 40 quadros aí em Full HD no mínimo. Tem luta contra a boss aí. É um jogo bem otimizado. É um jogo bem nevinho aí e bem bonito. Vocês não vão ver nem que capturou bem. Deu pra jogar essa parte aí. Se vocês tiverem curiosidade, tem vários gameplays no canal desse processador, beleza? Vamos pra mais um agora. E no caso aí um recém-lançado tem Scone. No caso aí, galera, está em Full HD, preset no médio. Porém, escala de processamento aí eu coloquei em 70%, né? Que dá uma quebrada na resolução. Está em Full HD, só que ele desce um pouquinho essa resolução aí. 70% dela pra entregar mais quadros. E mesmo aí no médio, ó. Em Full HD eu consigo mais de 30. De vez em quando dá uma caidinha pros 27 aí. Mas é como eu repito. Porque está gravando e depende muito do momento do jogo, né? E, cara, é foda que eu não tenho uma praca de captura. Acabo perdendo muito desempenho do jogo. Muito FPS aí por estar usando o processador pra tudo. Pra jogar, gravar. Então, acaba perdendo. Tanto é que agora aí, ó. Vai ter um trechinho nesse vídeo que eu deixei filmei com o celular. Vocês estão vendo aí, ó. Sem usar software, né? Pra estar capturando. E não sei se vai dar pra ver certinho, mas está lá acima de 35, 38. Quando eu não estou usando software pra gravar. Então, vocês veem aí que é um processador realmente bem competente aí. Jogando jogos atuais, jogos novos aí. Se que pelo menos 30 quadros em HD, eu garanto que você vai rodar qualquer coisa, tá, galera? Então, galera. Eu estou com esse processador por mais ou menos um mês. Quais são as considerações finais que eu digo pra vocês? Se você não está com aquela grana, não está sobrando, não quer também pagar. 4 mil reais aí numa 580, numa 1060. Vale muito a pena. Principalmente se você é um cara aí que quer só jogar esses joguinhos competitivos. Como LoL, Warzone, joguinhos mais básicos aí. Você vai rodar tudo muito bem e tranquilo. Mesmo aí, se você quiser jogar jogos novos, jogos atuais aí. Você não vai conseguir jogar. Só que é claro. Você vai ter que estar abrindo mão dos 60 quadros. E muitas vezes aí, abrir mão do Full HD e jogar o jogo em HD. É um processador que na China você está encontrando na faixa dos 1.500 reais. E aqui no Brasil na faixa de 1.800, né? Tendo em conta que ele equivale a um Ryzen 5, 3.600 e uma 550 juntos, né? Se você fosse comprar o combo com o 3.600 mais a 550, você estaria gastando mais de 2.500, 2.800 reais. Sendo que no Ryzen 5 Pro você vai estar gastando aí na faixa de 1.800 reais. Se for só processador ou se você é um cara que arrisca e gosta de comprar na China, você vai estar pagando os 1.400 lá. E eu acho que vale super a pena. Eu sou um cara que joga bastante coisas. Não sou um cara tão exigente para gráfico. Então, para mim, por enquanto ainda não tem nenhum jogo aí que fez eu querer vender ele e ir atrás de uma placa. Porque para mim, cara, está rodando tudo. Estou gravando, gerando um conteúdo para vocês. E está satisfatório para mim. Eu gostei bastante desse processador. Eu recomendo vocês aí que está com uma grana fraca. Eu não quero investir em uma placa agora. Vale super a pena. Tanto ele quanto os 5.300, 4.600. Eu não tive os outros. Mas isso aqui eu posso falar para vocês aí que é um dos melhores processadores aí. Tanto quando está com placa de vídeo. Como ele é um 3.600, ele vai levar qualquer placa de vídeo quando você colocar uma. Ou para estar jogando sem placa, somente com a integrada também. Ele vai te suprir bastante aí, beleza? Então é isso, galera. Esse foi o vídeo, né? Falando o que eu acho, o que eu achei do processador. Se você curtiu, deixa um joinha, se inscreve e compartilha, beleza? Um grande abraço. Até a próxima. Valeu e falou.